Música Primeiro-ministro da Jloka Bajacarta, onde participa a Cimeira Azeante na Rio Rua, no Recintolo. Primeiro-ministro Kerala Xanana Guzmão, domingo, né? Hala visita ao serviço da Jloka Bajacarta, a Indonésia, a Fõe Simo Posse e a Lorong Ida, Fulanzunho, Tinang, né? Visita oficial, né? Onde participa a Encontro Nível Alto Nação Sira, Membro Sudeste Asiático, Sirianianca Azean, Badala Ratno Recintolo e a Zacarta, a Indonésia. Cimeira Azean, né? Se realiza a Lorong Lima, Tolorong Ida, Fulanzunho, Tinang, né? Né? Chefe Estado, no Chefe Governo, o Sinação, o Ruanul Resinem, marca a presença. Participação Timor-Leste em Encontro, né? No Dar Estatuto Observador, onde Rona não aprende a experiência, o líder Azean Sira, onde reina a agenda Timor-Leste, sai Membro e atinam, Regão Rua, Rona Resinem, Lima. Atubá, Zacarta, presidente de Jacó, em uma convida, Atubá, Tuir, Encontro-Azean, Né? Não é bem? Lá não é o inquérito dos, vale o inquérito da Zacarta, mas como protocolo, se governos da Cartania, em diante, tem que ter o Abam, estava Abam aqui, chefe de Estado, chefe de Governo, sei lá, o Mousbá, nem aqui, Abam, de lheito, ele vai, dez horas, Batuí, Azean Business Summit. Depois, Loraic, Tukat, Bá, soru, Presidente de Jacói, Tamania, soru, o Tuto, Nabebá, Nubá. Bem, Rua, de lheito, em encontro, Rua, Samit, Loraic, Rua, Tã, Bem, Tolo, do Dereção, Rua, Loraic, Rua, dia sete, a Sormalo, a Secretaria Geral, ONU, botaram, os chefes, ou chefes do Governo, ou chefes do Estado, ou ministro de negócios estrangeiros, e a Nabebá. Bem, Lós, atubar descansa, mas atubar, ferro, longitua, para preparar, a Tata, a Azean, e a 2025. Máquia, avisa, que até, e a semana, e a semana, e a semana, e a semana, e o vice-primeiro-ministro, a SONAMI, maquia, care, interinamente, cargo, o primeiro-ministro, e a Nabebá, ao SAI, e só filo fale, fina semana, de maio. Chefe Governo, se participamos, encontro, Asian Business and Investment Summit, Rua, Ruanure Sintolo, nebe conta, o orador, no líder ASEAN, no setor privado, nebe se lança, o ministro do Investimento, República Indonésia, Zul Kifli Hassan, no secretário-geral-ASEAN, Kau Kim Horung. Primeiro-ministro, o membro-governo, Sira Moss, se hala o encontro, o presidente da República Indonésia, Zoko Widodo, no ser o malu, o líder ASEAN-SEAN. Dura a zenda tentativa, Xenana Guzmão, se hala a entrevista, o jornalista-SEAN, o sinação-membro-ASEAN, quando a posição timor-leste-eniam, na caso, junto ao militar, Mianmar. Bem-vindo às semanas, Tito Silva, Giamen.